Vamos mostrar agora o aplicativo que a Volvo lançou para reduzir acidentes. A Volvo lança um aplicativo que reduz índice de acidentes. A Volvo de Segurança do Trânsito colocou à disposição nas lojas digitais Google Play e Apple Store um poderoso aliado para evitar acidentes. O Eu Rodo Seguro é um aplicativo que emite alertas sonoros quando nas viagens pelas rodovias federais do país e o veículo se aproxima de trechos com maior risco de acidentes. O aviso permite ao motorista redobrar a atenção e adotar comportamento defensivo ao volante. O aplicativo se mostra como uma ferramenta de gestão de risco para empresas de transportes ou motoristas autônomos e funciona associado ao GPS do celular mesmo em estado offline. Os pontos mais perigosos pelo aplicativo são atualizados a cada semestre a partir dos dados do Atlas de Acidentalidade no Transporte, levantamento feito pela Tecnométrica, empresa de engenharia da informação, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Foram incluídos no aplicativo os locais de periculosidade alta e moderada em todos os estados brasileiros, considerando o total de acidentes mortos e feridos. Prevenir acidentes, salvar vidas, uma responsabilidade de todos. A Volvo abraça essa causa desde o início de suas operações na Suécia, há mais de 90 anos. Agora, comemorando quatro décadas no Brasil e 30 anos do programa Volvo de Segurança do Trânsito, quem pega a estrada ganha um aliado para se proteger. O aplicativo Eu Rodo Seguro indica com precisão os trechos mais perigosos nas rotas de viagem pelas rodovias federais brasileiras. A utilização é muito simples. Com o veículo ainda parado, o motorista insere a rota a ser percorrida e inicia a viagem. O aplicativo funciona com o GPS do telefone, mesmo em áreas sem sinal de celular. Quando chega perto de um trecho em que o índice de perigo é alto, em razão do número de acidentes, mortos e feridos, um alerta é emitido 500 metros antes. Trecho de perigo elevado à frente. É um sinal para ficar mais atento, reforçar comportamentos seguros e reduzir riscos de acidentes. O aplicativo Eu Rodo Seguro é uma parceria entre o programa Volvo de Segurança no Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal e a Tecnométrica. Faça o download na loja do seu celular, planeje sua viagem, redobre a atenção e rode seguro. Um futuro com zero acidentes depende de todos nós.